Mano, esse vídeo aqui tem viralizado absurdamente em várias plataformas nas últimas semanas. Nele você vê dois corvos de patinhas dadas, como se estivessem namorando no cemitério. Que coisa fofinha, né? Só que, por mais que os corvos sejam animais super inteligentes, super afetuosos uns com os outros, tenham amigos, inimigos, tenham hierarquia, ou seja, são realmente animais muito organizados socialmente, nessa imagem aqui eles não estão de mãos dadas namorando. Esse não é um comportamento afetuoso dos corvos, na verdade eles estão disputando espaço. Pode ver que eles ficam ali definindo quem vai ficar com a patinha em cima do outro. Ou seja, eles estão meio que brigando nesse vídeo aqui. Não é nada bonitinho, não é nada afetuoso, é realmente uma disputa de espaço, como se fosse realmente uma parada pra ver quem manda naquele ponto ali. Então, por mais que não seja uma briga agressiva, isso é sim uma demonstração de territorialidade. Esses carinhas aqui não estão satisfeitos com a presença um do outro. Mas, apesar desse vídeo aqui, os corvos são sim animais que podem ser muito afetuosos uns com os outros. Eles vivem em grupos, tem hierarquia, como eu falei, eles podem se proteger, ou seja, tem empatia. Quando vêem um machucado ou sendo atacado por um predador, o grupo acaba protegendo aquele. E ainda por cima, como eu falei, os corvos são animais que conseguem imitar a fala dos humanos e o canto de outros pássaros simplesmente por estratégia, já que eles são bichos muito inteligentes. Provavelmente as aves mais inteligentes do planeta, tá? Mas, nesse caso aqui, infelizmente, esses bichos não estão sendo afetuosos. Você pode levar esse vídeo aqui como se fosse uma queda de braço pra definir ali quem é o mais brabo daquele ponto sem precisar sair na pancada no sério.